Olha, olha, olha! Tira daí, tira daí, tira daí! Ah, tem que ter um contra-ataque! Bem, jogo bastante difícil. Se adormecer... Olha, eles têm 2,8 golos esperados, 0 golos. Porque se adormecemos, perdemos esta vantagem, que eles não jogavam. Ah, é um facto... Martim, não é isto para o relato? Ya, estou tendo dor. Ah... Qual é que é o teu pace, exatamente? 98 sprint, 95 de aceleração, não é? Ya, é, é o máximo. E pi ao quadrado vezes teta de x... Ui, então... Então és uma merda, tu. Pois, és uma merda. Martim, tu achas estatística fácil isto pode ser preocupante. Pai, imagina... Primeiro estranha-se, depois estranha-se. Ah, e é nome? Gol! Oh puto! Diz lá quem foi careca. Ah, não é o careca, é o Paté. Pedro... Espero que tenha sido o Conceição. É o Evan Nielsen. É o isso? É o Otávio, para mim. O central. Bem, bem, está em jogo. Muito bem. Não... Mas é uma coisa. Está em jogo, tá? Está em jogo. Só com um presente de água. Só com um presente de água. Onde vai dizer... Até a água. Tá a cantar o Paté? Tá, tá, tá. Não sei o que aí e marcou de cabeça. Erolé! Erolé! E já está! Exatamente! Já vi, já vi, já está! Fui! A passar! Ele fez cruzamento de remate, portanto não sei se bateu em alguém ou foi o guarda-redesco. Tive a assistência do central, sabão! E aí mano, parece a assistência do Otávio! Gana! Gana, errói puta! Vamos! Vai, Jolino! Não! Não, não correu! Vai, Genuíno! Não correu! Martim é um Genuíno! Pede aí! Não correu! Não correu! Não correu! Não correu! Ui, que agora vai entrar! Ui, que agora vai... O que vai marcar outra vez? Não correu! Não correu! Não correu! Não correu! Não correu! Bem, este gajo... José Pedro está quase a fazer um bicho mano! É normal! Pai, que eu dei relatos do Porto Paris! Joga, joga! Já passei! Linda a bola! Ó, o Martim enganou-me, meu! O coiço! Ele estava a entrar, eu ia-lhe pôr a mesma bola, porque o gajo estava a fazer movimento. Depois parou! Podes por aqui, não é, se precisar. É isso! Olha aí, Zé! É, pfff! Ai, ó Borges! Como é que o speaker está a dizer Porto, Porto, se está o jogo a andar? Porque o jogo está parado. Se ele opera este fio, pessoal. Ai, ó Borges, mano! Pare de perder a bola, meu! Mano! Fala, tipo, aquela cena nos trenches que... Porra! Para nós! Para aquela máquina... Sim. Ai, caraças! Ai, ai, ai! Não, outra vez! Grande intercessão! Disse do treinador! Ou o treinador! Vian! Então vai, corre para aí filho! Correr é o teu forte! Iiiiiiii! Que balota, primaz! Caralho! Ué, a igreja puta! Joga! Olha, vai morrer outra vez! Vai, chuta daí! Joga bem cá fora, se precisar, esteja com apoio. Ei! Estava à espera deste passo. O gajo menino pedisse, quer! ela isa E aí e vai tu eu não tenho peixe Oi oi e ela vai tentar meter ali para o boneco essas bolas assim não para nós sempre vai E aí e joga atrás ou isso vou tentar e continua a linda vai correr para a linha ou oi foi com as costas E aí calma 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 está muito bom meu e como eu estava a dizer vocês vão ver aquela máquina do do treino já as bolas essa máquina acabou de marcar um gol por mim e meteu a bola direto na baliza Estou a jogar o que é treinos e jogos de príncipe e qual vai jogar a volta para para fazer um derrubado só que até aí eu leve desse aí é o frango de estes e aí é segura a sério e bora E aí E aí e mas vamos dar a botão nesta seja já é famoso que é o rio a não é o bolo e não passa um Boa, golo. Uuuuuh, grossas, ganda-golo. Ai, filha, esse perfeito que bate no... Mesmo no bico. Bateu na barra e no posto, Martim. Ganda-golo. Ah, não, foi só na barra. Ah, não, foi só na barra. Quer dizer, depois tenho que ver. Porque o som foi nos dois. Foi porque bateu naquela... Naquele posto debaixo da boliza. Naquela ceninha. Mas ganda-golo. O que é isto? Ai, Jesus. Oh, oh, pensava que ia para mim. Nada. Meu gole. E já está aquele som da PSF. O jogo estará a acabar. Já estão aqui a falar dez minutos de contos. Clássico. Clássico. Isso só se usa em jogos do Porto. Não venho. É que... Já não se usa esses tempos de desconto outra vez. Ah, mas se calhar até é merecido, não é? Mas aí cala a cena. Mas... Bem. Pode esticar. Cala. Ganha o pontapé, ganha o pontapé, ganha o pontapé. Com uma sorte. Eu pedi. Eu pedi. Eu pedi. Eu também pedi. Ok, está bem. Vim. Grande assalto. Viste? Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Boa, boa, boa. Boa, boa. Boa, boa, boa. Eu até perdi. Mas o boneco é assim. Não, eu é que pensei mal. Olha, outro remate do Otávio. Boa. Grande médio. Olha aí, Borges. Olha aí, Borges. Está por dois, mas... Tu perdes boi da bolas quando jogas cá atrás. Bem, duas recargas seguidas, mano. O gajo estava a gritar como se já tivesse sido gol, mano. Pois, eu sei, puta. Esse gajo vai-me matar do coração e eu nem quero saber desse jogo. Ah, eu quero, eu quero pôr-te em quarto. Eu também, mas não era suposto eu morrer do coração por causa desse jogo. Martim, pede lá isso mais perto, vá que eu quero ouvir isso. Pois. Estás a malhar. É malhar. Tipo um malheiro. Vamos sair. Dio Costa a funcionar como médio? Que óbvio. Meu Deus, à boca da baliza. O Porto está com quantos avançados? Cinco. Avançados literalmente. Mano, é um milagre. Deixa-me ver em que minuto é que dá para ver se eu vejo azul. Imagina, se faltam três. Não. Se faltam três, eu vou ver. Não, não, não. Só agora é que chegou aos 90. Faltam 10 minutos. Quanto tempo é que foi de compensação? Foi um M10, Martim. Vamos ver agora. Vamos ver agora. Vamos ver agora. Não, isto estava lá atrasado, Martim. O sofá se cortava aí à frente. É que isto é coisa. É no Google. Ah. Porque eu tinha que estar com os fones. Estás a ver? Ao fazer da antena. Não, não, não. Borges, mete-me lá. Ah. Faste-se. Sete minutos. Sete minutos. Sete. Ok. Já apareceu aqui também já. Sete minutos. Queres que eu tome toda a Sport TV? Que se calhar é mais rápido. Quer dizer... Não, a Sport TV não deve ser. Não, é de Melgo. Meu Deus. Pronto. Põe o tapete de baliza. Livro para o Boa Vista. Malta, estamos no... Nos playoffs. E eu vou levar DC, mano. Ih, não digas isso. Não digas isso. Não digas isso, Matisse. Tu não consegues desligar a net do model. São diferentes, é isso? Eu estou com dados. Eu estou com dados. Se está no nível muito bom. Oh, Maniel. Que céu lá. Não, mas não estás a jogar com dados. Não, não. Ah. Seria igualmente mal. Não vai aparecer. Bora. Bora. Martí, põe-se numa cluna. Não. JVL. Põe o relato de uma cluna JVL. Vai ser bacana. JVL. Pois é, o Euro vai dar aonde? Vai dar na Sport TV, não é? Uhum. Boa. Bem. Eu risco-me a dizer que acho que vou comprar a Sport TV para um mês. Fazes bem. Fazes bem. É um bom negócio. Fazes muito bem, Sr. Pedro. Vai ser com uns anos de atraso. Olha, JVL. Não, não, não. Calma, calma. Fomos todos. Fomos todos. Ai, ai, ai. Mas será que perdemos? Olha, eu vi tirar o Wi-Fi do PC. Não, duvido. Quer dizer, já está sem Wi-Fi, mano. Como que eu não apanho o Wi-Fi? É, perdemos, perdemos, perdemos. Olha, não estamos no... Não. Pão desnecessários 3, já. Não estamos nos play-offs. Não, não fizeram isso. Pelo menos é o que está ali em cima. Espera aí. É sim, senhor. Não, deve ser. Perdemos 3-0, não é? Vê lá. É, perdemos, perdemos. Eu só aceito este Wi-Fi e suporto perder pontos. Não. Na minha condição. Foda-se, mano. Aí, é só o Braga... É só o Braga não ser o Braga depois no último jogo. É só o Braga vir ao Real Madrid. É só empatar em casa. É que já não ia ganhar, não é? Exato. Exato. É só empatar-me. Olha, o Bozenico vai entrar. Olha, é vivo. Eu estou vivo, ele diz. É um Pigeon. Alguém disse que ele foi morto. Está baixo, não está a Pigeon. Do Ian Wright. Professor primário. Sim, claro, claro. Roberto Baggio. Não. É uma da boa, mano. Vamos que vamos. Martinho, atenção, ah? A conta do PL, é? Não é só o que infinito, não é? Ai, o Martinho. Não. Não, o teu nome é... Não, o nome do senhor que falhou é Porsche. Não é? A arte do Mar. Gol. Ui! Alta! Filha da puta! Uff! Ai! Raça... Continua, continua! Ai! Não, no Bozenico falhou uma recarga. Eu não acredito. Estás a gusar aí. Ok, fora de jogo, menos mal. Vamos que vamos. Ei, mas supostamente está vigilado. Bem. Vai. Pode pôr nele, pode pôr nele. Linda. Linda, 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 linda. Vamos seguir, pô. Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe. Joga já, rápido, rápido, rápido. Já, dá já. Anda, Martinho. Anda, seu lento, palento. O que é isto? O que é isso? Bem enxugado. Vira tudo, vira tudo, vira tudo. Vira tudo, bote. Borges? Bote. 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 É parecido, sei, mas... Sim, sim. Eu gosto de diferença. Martinho, faz-te um bocado genuíno. Honestamente. Ui! Que pelota! Que bola! Oh! Atão, 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 atão! É o coquechou! Atão! É o coquechou hoje, Atão! É o coquechou hoje, Atão! O coquechou? Porque foi o penalti que ele super fez, sim. Ai, pois eu não vi. Ai! Fua! Você achava que ia ficar tua, meu! Estou a falar com a barrena. Estou esquecendo do jogo. Ah, não vi. Olha, não sou a ideia. Vim mais a dizer, pronto. É o M-10. Mas eu estou a dizer. Se o M-10 fosse o meu filho. Ui! Ui! Ah, mano! Tá bom, tá bom. Tá bom. Não sei que teve falta de visão. Coloca no microondas. Tu, se quiseres, podes colocá-lo no cu. É uma excelente opção. Porra, meu. Estou-me todos a bater, carassos. Pede, Martinho. Bem. Linda! Gostei, gostei. Era para outro posto. Eu tentei, eu tentei. Eu vou correr? Um pouco. Quantas? 23 mil! Só? Não, estás a gozar. Como assim? A sério? Era um número que... Tipo, o segundo número eram três. Não, não pode. Parece boema também. A bancada dos Superdragões está vazia, acho eu. Não, pô. Calma. Não está vazia. Está sem Superdragões, acho eu. E a bancada é dos Superdragões. Está bem, mas não deve ser toda. Então é isto. Tchau. Nossa. Se calhar é. Olhado, fula. Ai. Farde de jogo. Eles subiram bem. Oh rei, o passo da meia vai desviado. Jorge diz aí o tempo. Ah, este empate garante a manutenção à Boa Vista também. Nice. Bom dia. Bem. Bem. Estou a ver os lugares do Boa Vista, de fundo. Portanto, está fixe o estado. Sete minutos que todo. Oh. Então está na hora, senhor Arthur. Houve substituições. Não interessa. Fija-se. 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 Fija-se a demência, senhor. Arthur. Sir Arthur. Ui, 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 ui. Já podíamos estar a levar. Já estávamos a levar na pá já. Já ganhei atrás? Tentei. Tentei. Ih, não penso. Isto não foi bem. Foram os dois. Ui, linda. Ui, se ele põe a bola. Ui, se ele põe a bola, o que é que eu vou fazer com ela? Vou colocar-la no segundo posto para subir o Martinho. Falhar. Gol, mano. Óbvio. Gol. Do Porto. Tareme. Você já devia ter acabado, mano. Eu ainda acredito que o Porto vai ficar em terceiro. O Porto vai empatar. Ah, não. Mas empatar não chega. O Braga tem que ganhar. Agora tem a ganhar. Não é impossível, mano. Sim, não é impossível. Não digo nada. Ainda digo que o Bovisto ainda vai marcar. Ainda digo mais. Não, não. O jogo acabou, mano. O jogo vai acabar. Fija-se da puta. Esses gajos já se vejam de uma maneira. Foda-se. Mano, esse ganhar é tão previsível. Que seco. Deia ter apostado. Quer dizer, eu apostei, mas... Olha este pedido de passo. Não é ali um R1, hein? Linda. Aí. Que merda. Foda-se. Filhos da puta. Esses porcos de merda. Dá-me. Dá-me. Olha ali onde eu ia parar a bola. Chegue, mano. Foda-se. Os pés do Martim. Moura Bwedi, Mourinho. Quero que você pere. Moura Bwedi, Mourinho. Maribu. Cuero que... é muito bem o anel o cliente temos pensar assim não foi como pênalti aos 90 mais sete não é igual Não, não foi tão escandaloso cá sempre. Aqueles... ... do parto, do penalti, de se atirarem. Ui, cagando a bola. Olha isso. Se não me dá, não me pões. Dava. Então porquê que não me deu? Oh, não me deu porque, pronto, eles também têm mérito. Também está lá uma equipa de futebol ali a jogar a bola. É isso tudo. É hora de chorar. Acho que está fora de jogo. O cara demorou bem para a bola. Aí, acabou o jogo. Olha, foi o Conceição que assistiu. Está bem. Menos malo. E ainda ganhou uma aposta. Está bem, não está mal. Noventa mais oito. Oh, mano. Oh, carasso. Martim, foi contra quem que nós ganhámos? Ah, Martim, prepara-me. Oh, Gorge. Aí. Ó, mano. Ai. Aí. 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 eu não tava não estamos para o chão e vai o brilhante é que eu tô com ele maluca o olho Ah, não estávamos à espera. Passa a bola. É isso. Foi meio para o espetáculo. Não foi muito à FIFA, mas era para te ajudar. Ai, eu liguei no momento. O gajo perdeu a obra que eu liguei. Literalmente. Ai, que pelota. O cagado me dá a bola. Oh, Borges. Vem cá, Marti. Vem cá, Marti. Vem cá. Ai, taraguinha. Ai, que grande passo que faz isso. Foi tipo pânico. Vou encher o pé, não? Calma aí. Golosso. Ai, que sorda. Ai, o gajo veio por quem é mais... Não, 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 não. Não, estou com o 9-0, 9-0, 9-0. Não vai, não vai, não vai. Não vai, não vai. Não vai para a rua. Não desapareceu o Torx7. Foi o marão. Bom passo. Ah, eu parei e tu... Olha... Espera. Foi. Olha, por que é que paraste? Não vai, não vai. Não vai, não vai. Oh, mano. Oh, Jesus. Isso passou tão perto. Foi green e todo. Foi. E lagai. E lagai forte. Ui, agora voltei. Voltei. Toma. E aí, o que é, meu? Isto foi no X. No triângulo. X? É aqui no X, sim. Grande merda. Olha eu. Ah. É num calcanhar, ou assim. Boa. Ah. Ah. Estupidez. Penalto. 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 Ai. Ai, que roubo. Por que é isso? Ué? Parece o Porto. Ah, pedi por cima, meu. Ah, era para jogar para o médio campo. Médio campo. Meio campo. Era para jogar com o médio. Foda-se. Olha isso. Estás a pedir para trás para quê? Calma, calma. Para isso. Para jogar com calma. Oh, mano. Não joges a tu. É só isso que eu te peço. Hum, estou a jogar à toa. Vês-me a jogar aqui à toa? Sim. Oh. Isto é à toa? Sim. Ah, não. Não estás muito a baralhar das tuas ideias. Estás todo desgraviado a cabeça, pá. Venho. Ups. Não, não vai dar, não vai dar. Ah, ia entrar. Show. O que é? Por que é que ele não pôs a vália? Não, não, não. Há sempre um gajo triste com uma na cabeça. Estas merdas. Uma. Não, pães. Não, vai. Temos dois genuinos em campo. Então, Zé. Não pares, nós não pares. Foi a coisa que tinhas preparado mesmo, então eu parei também. Ai, eu juro que pus duplo, juro que pus duplo por dentro. Só sumiu. Até se deve ouvir depois. Ui. Fui comigo, Tinho. Vamos. Ui, com muita classe a sair a jogar. Isto é, isto é Morita. Isto é Morita. É Morita. Morita. Oh, ai, 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 que já estava a ver a jogada desenhada da vida por um trângulo com a cabeça. Eu já estava a passar. Ui. Que peito tosse. Joga no motor. Chora. Oh. Mano, isso que é que é isso. E as passais? Se passasse sabão normalmente. Não, não, mano. O Borja já estava. É que tu, quando entras no teu mundo, tipo... Olha, agora estavas no teu mundo, tu viste que o Borja estava lá. Pode exponer. Não, 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 eu deixei o gajo recepcionar, pá. Pensava que o gajo tinha recepcionado, ou fez a animação. Olha. Aí. Pia. Para lá, o boneco. Martinho, quantas perdas de bola é que já tiveste? 20, 20, 20 para aí. Não, eles subiram. Filhos da grande puta. Não, não, não. Ah, quer dizer, não sei. Batera não está, batera não está. É gol. Gol. Calma, quem é que está fora de jogo? Isso é? Eu acho que és tu, Márcio. És tu. Ah. Não, compras. ah oi tentando em barro e tentando em barro e se tivesse amarelo tem que roubar das todas oi 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 temos aqui um gajo que esperar o ar fresquinho tá a creta ae ae tá ganha o caralho caralho que injustiça não é a cozinhar dois golos para ti um dos marcados Foi da maneira que foi e depois tens essa apontação. Quanto é que tu tiveste? 8.9 Oh! Vocês sabem quantas recuperas... Ai, o Borges também, impressionante. Vê o desempenho do Martim. Vê as perdas de bola do Martim. 6.9 Martim. 11! Isto não é uma apontação digna. Desculpa, olá. 6.9 Ai... Isto não é... Martim, 11 perdas de bola. Martim, 11... É assim, então...